Olá, o curso de matemática financeira fará uso do Excel para calcular a função efetiva, ou seja, para que a gente encontre a taxa de juros efetiva de um financiamento de um empréstimo. Esta aula descreve a sintaxe da função efetiva. Uma função é uma fórmula pré-desenvolvida que assume o valor vários valores, executa uma operação e retorna um valor com vários valores. A gente deve usar as funções para simplificar, reduzir as formas de uma planilha, especialmente aquelas que executam cálculos longos e complexos. Perfeito? Então ela nos ajuda bastante e já é pré-desenvolvida, evitando que a gente crie uma fórmula e também erre nessa fórmula, porque essa fórmula que já está pré-desenvolvida já foi testada por muitas pessoas e pelos próprios programadores do Excel. A descrição é o seguinte, ela retorna a taxa de juros anual efetiva, dadas a taxa de juros anual nominal e o número de períodos compostos por ano. A sintaxe é essa, é igual a efetiva, abre parência taxa nominal, ponto e vírgula número de operações, o que a gente vai descrever agora aqui. A sintaxe da função efetiva tem os seguintes argumentos, porque o argumento é um valor, o que fornece informações a uma ação, um evento, um método, uma função, um procedimento, tudo. Bem, a taxa nominal é obrigatória a esse tempo, é a taxa nominal de juros. N opera, N é pera, é obrigatório e seria o número de períodos compostos por ano. Esse N pera é truncado para que apareça como número inteiro. Se qualquer um dos argumentos não for numérico, efetiva retornará o valor de cercadura, valor, né? Então, não calculará. Se a taxa nominal com a menor ou igual, retornará o valor, erro. Cercadura, número. A função efetiva é calculada da seguinte maneira, que essa fórmula efetiva é igual a parênteses por baixo taxa nominal dividido por N pera, queixa parênteses elevado a N pera menos 1. Para que a gente cedimente os conhecimentos, vamos aqui resolver um exercício, tá bom? Nós temos aqui os dados 5,25% ao ano. 4 é o número de períodos compostos por ano. 5,25% é a taxa nominal, né? De juros de prêmio. Cada período é 5,25%. Como a gente vai capitalizando esse dinheiro, aplicando juros sobre juros, no final teremos uma taxa efetiva, que não é igual a essa taxa de 5,25, que é maior do que 5,25. Então, vamos calcular aqui a taxa efetiva. A gente coloca igual, perfetiva. Aqui embaixo ele sugere, a gente clica, né? Clica. Aí pede taxa nominal. Clicando em taxa nominal e ponto e nível. E depois número de períodos por ano. Número por ano. A gente coloca 4, que é essa cena. Fecha parênteses. Dá o Enter. E ele calcula 0,053,54,200067. Que é um número puro. A gente pega ele e multiplica por 100 para dar porcento, né? Que é como a gente conhece e trabalha cotidianamente. Colocamos aqui porcentagem. Botamos a A, que é a ONU, a abreviatura. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Continue nos prestigiar, a mandar seus comentários e a avaliar nosso canal. Grato.